Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de estatuto e ética aqui no Grão AB. E nós vamos agora com uma dica sobre direitos dos advogados, que não vai cair na sua prova, vai despencar, igual água da chuva. Nós temos o artigo 7ºB do estatuto do OAB, aterrima, que tornou crime, tornou crime a violação de quatro direitos dos advogados, quatro prerrogativas. Essa criminalização, ela vai gerar uma punição pela autoridade que descumpria esses direitos, punição com penalidade de detenção, não é recusão, detenção de dois anos a quatro anos, somados com penalidade de multa, quando houver a violação do artigo 7º, inciso 2º. O 7º, inciso 2º, ele vai falar da inviolabilidade do local de trabalho do advogado, como regra, casa e asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, estendendo-se inclusive ao escritório do advogado, ao local de trabalho do advogado, como regra, entra ou não entra? Não entra. Excepcionalmente pode entrar? Pode. A qualquer hora do dia e da noite, se for caso de flagrante, porque não tem hora para matar, se for caso de socorro, porque não tem hora para morrer infartado, e se for em caso de desastre, porque não tem hora para pegar fogo. E se houver uma autorização judicial, das 6 às 18 no ponteiro do relógio, para apurar mero indício de autoria e ou materialidade do crime, desde que um membro da OAB acompanhe esse ingresso, já que um membro da OAB tem que acompanhar esse ingresso, ele tem que ser notificado, cientificado, com uma antecedência mínima de 24 horas. Caso isso seja descumprido, punição de detenção de 2 anos a 4 anos, somados com penalidade e multa. O sétimo inciso terceiro, ele fala que é direito do advogado se comunicar, falar com o seu cliente, em qualquer estabelecimento prisional, cível ou militar, mesmo sem procuração e de maneira reservada. Não pode ter um dois de pausa aqui do meu lado, escutando e fofocando a minha conversa com o meu cliente. Sétimo inciso quarto, ele vai falar da prisão em flagrante delito do advogado. Se o advogado for preso em flagrante delito por crime cometido no, 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 no exercício da profissão crime infame, um membro da OAB tem que acompanhar essa prisão do advogado. Se o advogado for preso em flagrante delito por crime cometido fora, fora, fora do exercício da profissão inidôneo, pelo menos avisa, comunica a OAB que um advogado está sendo preso. E o sétimo inciso quinto, ele vai falar da prisão do advogado com relação ao trânsito em julgado. Antes, antes, antes do trânsito em julgado, o advogado só pode ser preso em sala de estado maior, que não precisa ser reconhecida pela OAB. Caso não tenha sala de estado maior, ele vai para a prisão domiciliar. Após, após, após o trânsito em julgado, vai para a vala comum com todos os seus coleguinhas presidiários. Não concordo, professora. Por quê? Por quê? Por quê? Porque em 2023, o Supremo julgou inconstitucional o dispositivo do Código de Processo Penal, que fala que as pessoas que possuam nível superior não vão ter direito à cela especial. É verdade. O médico não tem cela especial antes do trânsito em julgado. O arquiteto, o engenheiro, o psicólogo não tem cela especial. Mas, naquela época, o próprio STF e o Conselho Federal falaram que esse julgamento do CPP não atinge o estatuto, porque o estatuto é norma específica que prevalece sobre norma geral. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega que também vai virar advogado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha receber o melhor conteúdo para a sua aprovação. E se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha receber o nosso canal.